Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma recente declaração da Rússia, que disse que nunca, em hipótese alguma, irá retirar os seus mísseis Skander de Kaliningrado na fronteira polonesa, mas reafirmou a sua exigência de que a OTAN deve sair imediatamente de todo o leste europeu. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma rede social que preza e defende a liberdade de expressão, o Getter é o lugar certo para você. O Hoje no Mundo Militar preza pela informação e a verdade, e por isso também estamos no Getter. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. Em 1525, após mudar de mãos diversas vezes, a cidade de Königsberg converteu-se em capital do Ducado da Prússia, um pequeno reino que no século XVI alcançou plena independência do Reino da Polônia, convertendo-se em 1701 no Reino da Prússia. Durante dois séculos e meio, a cidade de Königsberg, estrategicamente bem posicionada às margens do Báltico, floresceu. Mas na Segunda Guerra Mundial, a cidade foi totalmente destruída, primeiro pelos bombardeiros britânicos e norte-americanos, e depois pelo Exército Vermelho de Stalin, que cercou a cidade em abril de 1945, bombardeando-a e invadindo-a no dia 9 daquele mês. Logo após o fim da guerra na Europa, em julho de 1945, na Conferência de Potsdam, Stalin deixou claro que queria assumir o controle de Königsberg, uma exigência que foi atendida pelo presidente Truman e pelo primeiro-ministro britânico Clement Attlee, com a cidade mudando oficialmente de nome em julho de 1946 para Kaliningrado, em homenagem a Mikhail Kalinin, um dos bolcheviques originais e que tinha morrido naquele ano. Nos anos 50, com a Guerra Fria, os soviéticos se aperceberam da tremenda importância estratégica de Kaliningrado, transferindo para lá a sede da poderosa Frota do Báltico. Devido a sua localização, era o único porto soviético no Báltico que não se congelava no inverno, convertendo-se na ponta de lança da Marinha Soviética, através da qual Moscou conseguia manter um olhar atento nas movimentações da OTAN na região. No auge da Guerra Fria, Kaliningrado se converteu em cidade proibida, com acessos por terra, ar e mar totalmente fechados aos estrangeiros. E a partir de 1991, com o desmoronamento soviético, a cidade converteu-se em um esclave russo, dividido do resto do território da Rússia por outros países. Hoje, Kaliningrado é um dos territórios mais estratégicos da Rússia, encravado no meio da OTAN, fazendo fronteira com a Lituânia e a Polônia, ambos membros da aliança. Toda essa importância estratégica está sendo muito bem explorada pelo presidente Putin nesses últimos meses de intensa tensão com a OTAN, com a Rússia operando a partir de lá, além da já referida Frota do Báltico, importantes contingentes da Força Aérea Russa, formados principalmente por caças e bombardeiros, e uma grande força de mísseis balísticos com destaque para o Skander, um míssel balístico de curto alcance capaz de atingir alvos a até 500 quilômetros, transportando uma ogiva de até 700 quilos que pode ser nuclear. A grande vantagem desse sistema é que é móvel e excepcionalmente rápido de ser configurado, com um míssel podendo ser lançado menos de 10 minutos após o veículo lançador parar de se movimentar. É também muito preciso, conseguindo atingir alvos com uma precisão de 5 metros. Apesar de ser de curto alcance, a partir de Kaliningrado os mísseis Skander podem atingir praticamente qualquer alvo nos países bálticos. Mais de 95% de toda a Polônia está no seu raio de ação, e até mesmo Berlim, a capital alemã, pode ser atingida através de lançamentos realizados próximos à margem do Mar Báltico. E quando vemos que esses mísseis podem transportar ogivas nucleares, nos apercebemos da importância estratégica do Skander para a Rússia. Quem acompanha o canal sabe que nos últimos meses, o presidente Putin vem pedindo garantias de segurança, que dentre muitos pontos, prevê a retirada total de qualquer presença militar da OTAN do leste europeu, incluindo da Polônia. Com Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, dizendo em uma entrevista dada nesse domingo, dia 16 de janeiro, para a CNN, que a Rússia nunca, em hipótese alguma, sequer cogitará retirar de Kaliningrado os seus mísseis Skander. Mas que exige, na mesma, a retirada militar completa da OTAN da Polônia, dos países bálticos e de todo o resto do leste europeu. Isso mostra claramente que a divisão entre a Rússia e o bloco da OTAN e dos Estados Unidos é maior e mais profunda do que parece à primeira vista. A Rússia, ao exigir a desmilitarização da aliança no leste europeu, não está disposta a fazer o mesmo em Kaliningrado, criando mais um ponto de inflexão que contribui para afastar qualquer entendimento entre as partes. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição, Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri